Novo iPhone, treta entre Uber Eats e iFood e novo vazamento de dados, dessa vez, no Mercado Livre. Vem comigo que o resumo de notícias dessa semana tá, ó, fogo no parquinho! Então vamos começar com coisa boa, né? Essa semana tem iPhone novo na área, o iPhone SE de 2022, que vem com chip A15 Bionic, o mesmo presente na linha iPhone 13. Mas o corpinho dele ainda é aquele lá do iPhone 8, com Touch ID, pra quem é mais nostálgico. Fora isso, também teve Mac Studio, que como o Lucas Braga bem definiu, é uma espécie de Mac Mini crossfiteiro. E aí a Apple também lançou o iPad Air com chip M1, que é o mesmo presente no iPad Pro de 2021. Conta pra mim nos comentários qual desses produtos você mais curtiu. E se era a treta que você queria? Uber Eats finalmente deixou de funcionar no Brasil, mas não sem antes prestar uma queixa ao CAD em relação ao iFood. Segundo o Beritz, o iFood impõe barreiras artificiais que impedem o crescimento da concorrência por aqui. O iFood, em sua defesa, disse que o mercado tem amplas condições de crescimento e que a competitividade está acirrada. E pra finalizar, mais um caso de vazamento de dados. Isso é tão 2021, né, gente? Mas continua acontecendo de novo e de novo. Dessa vez foram 300 mil usuários do Mercado Livre que tiveram seus dados vazados. Mas a empresa nega que tenha havido comprometimento de dados sensíveis, como senhas ou cartões. Bom, a gente ainda não sabe de quem é a autoria, com certeza, mas o grupo Lapsus, que é o mesmo que invadiu o ConnectSus, já reivindicou o ataque. Quer saber os detalhes sobre tudo que eu falei aqui? Então corre lá nos destaques do nosso perfil no Instagram, que você vai ver tudo reunido, facinho, facinho. É só clicar e acessar. E por hoje é só, pra você não perder nada sobre tecnologia no dia a dia, é só ficar de olho em tecnoblog.net. E agora sim, um beijo, bom final de semana e até a próxima.